O confronto diplomático envolvendo França, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália em torno da aquisição de submarinos por parte deste último país lançou uma série de dúvidas e de certezas do cenário geopolítico mundial. As dúvidas começam pelo montante do estrago financeiro. A Austrália tinha um contrato com a França, agora rompido, para a construção de 12 submarinos ditos convencionais, movidos a diesel e eletricidade. Algumas fontes falam que a ruptura deixa um rombo de 66 bilhões de dólares. Para outras fontes, o prejuízo sobe a 90 bilhões. No entanto, há uma certeza, haverá outros prejuízos pela ruptura de contratos colaterais com fornecedores. Quem pagará por eles? Austrália, França ou ambos? Outra dúvida. Por que razão o governo australiano trocou os 12 submarinos convencionais pelos nucleares, que serão oito, que deverão ser entregues apenas a partir de 2040? Do ponto de vista militar, ambos têm vantagens e desvantagens uns sobre os outros. Os submarinos nucleares podem permanecer submersos quase indefinidamente, dependendo apenas da resistência física e psicológica da tripulação. Além disso, não necessitam de recarga durante pelo menos 30 anos. Os convencionais precisam subir regularmente a superfície para recarregar o montante de oxigênio que a operação exige, o que os torna mais vulneráveis. Em compensação, quando submersos, operam com eletricidade, o que os torna mais silenciosos do que os nucleares. Uma experiência da Marinha Indiana colocou em disputa um submarino nuclear e outro convencional. Qual deles detectaria primeiro o assim chamado adversário? O convencional ganhou, localizando primeiro o outro em seu sonar, podendo, portanto, torpediá-lo. Os convencionais são também menores que os nucleares. Podem, portanto, operar em águas mais rasas ou até refugiar-se em estuários e rios. Esta pergunta, pela razão da troca, deixa outras na sua esteira. De quem partiu a iniciativa? Segundo algumas fontes, a iniciativa teria partido do governo australiano, que consultou primeiro o britânico e depois o norte-americano. Porém, as mesmas fontes reconhecem que a troca faz parte da nova política de contenção da China por parte dos Estados Unidos, preocupados em manter a superioridade naval nos oceanos Índico e Pacífico. Ou seja, não se pode descartar a hipótese de que o sentido tenha sido inverso, começando em Washington, passando por Londres e chegando a Camberra, na Austrália. Outra dúvida, por que os Estados Unidos, Reino Unido e Austrália literalmente esnobaram a França, mantendo-a não só na ignorância das negociações, mas na crença de que seu contrato era válido, até a bombástica revelação pública da troca de submarinos? Será a França um parceiro, assim dito, menos confiável no pacto da OTAN? Será a União Europeia como um todo também um parceiro menos confiável? Qual o papel nisso da própria China, cuja relação comercial com países europeus vem crescendo significativamente? Em 2020, a China foi a terceira maior importadora de bens da União Europeia, 10,5%, e a primeira maior exportadora de bens para a União Europeia, 22,4%. Outra cadeia de dúvidas e certezas é aberta pelo tempo da negociação secreta deste acordo, que ganhou o nome de Pacto Alcus, um acrônimo para Austrália, United Kingdom e United States, em inglês. Há um consenso entre as diferentes fontes de que as negociações duraram pelo menos 18 meses, ou seja, elas teriam começado ainda no governo de Donald Trump nos Estados Unidos e continuado sob o de Joe Biden. Segue-se a dúvida sobre o quanto os mandatários dos respectivos países sabiam dessas negociações quando elas começaram. E a certeza de que, em matéria de política externa, as decisões vêm sendo tomadas em bastidores nada transparentes, transformando os chefes de Estado mais em seus porta-vozes do que seus gestores. E abre-se um novo mar de dúvidas. Como ficará a relação entre os países protagonistas do drama? E com os coadjuvantes, como os demais da União Europeia, da OTAN, para não falar da chamada Comunidade dos Cinco Olhos, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, mais Canadá e Nova Zelândia, que supostamente compartilhariam as informações de seus serviços secretos. A situação é grave a tal ponto que a França chamou para consultas seus embaixadores em Washington e Canberra, o que, na linguagem diplomática, está a um passo do congelamento ou até mesmo da ruptura das relações. Na semana que se inicia, haverá novidades, a começar pelo encontro das autoridades de Washington e Paris em Nova Iorque, por ocasião da abertura da Assembleia Geral da ONU.